Oi, tudo bem? Vamos começar a fazer uma garrafa de leite com cravos. Hidrata bem o pincel, molha, torce, seca bem. Eu vou usar as tintas da Acrílica Artes. Você vai iniciar o trabalho com o gris neutro e um pouquinho de gelmatizador. Pode acrescentar também um pouco de branco. Você vai trabalhar com movimentos longos, trabalhando toda a borda da garrafa. O gelmatizador, ele ajuda a tirar as marcas da pincelada e também faz com que você consiga fazer uma transição de tom bem suave, igual isso aí. Dois pedacinhos de fita crepe, você vai colar na tela, embaixo desses furinhos. Nós chamamos de registro. Pega a sombra queimada e marca esses pontinhos. Aí, com essa sobrinha, pode dar uma esfumada aí na parte superior da garrafa. Você vai encaixar depois o registro da camada dois. Pontinho com pontinho. Aí, você vai colocar o desenho da camada dois no lugar certinho. Pega a sombra queimada e pode trabalhar na madeirinha e também no metalzinho. Misturando branco, um pouquinho de azul ultramar e uma isca de sombra queimada, você vai chegar num azul mais acinzentado. Pega um pouquinho de tinta, tira bem o excesso e faz uma esfumada na lateral da garrafa. Não precisa fazer toda a borda, tá? Pode colocar na camada dois e esfumar também naquelas duas curvinhas. Um pouquinho mais de sombra queimada e branco. Mais sombra queimada na parte metálica. Pra dar esse efeito envelhecido, você vai trabalhar com pinceladas com batidinhas. E com azul ultramar e sombra queimada, você vai escurecer a palavra leite. Trabalha com batidinhas. Limpa bem o pincel, muito, muito bem. E pode fazer o brilho da garrafa. É o branco puro. Esse branco, gente, ele é maravilhoso. Ele é muito bom mesmo. Vamos sombrear com sombra queimada, um pouquinho de azul e branco nas laterais da garrafa. E agora, vamos partir pra primeira camada das flores. Eu misturo carmim e branco e começo a aplicação nas pétalas com movimentos circulares. Eu resolvi dar uma ajustada na cor. Acrescentei um pouquinho de amarelo ocre. Então, fica carmim, branco, um pouco de amarelo ocre. Vai dar um rosa mais envelhecido. Em todas as áreas verdes, você vai usar verde veci com um pouquinho de branco. Se você estiver usando a Decor Fix, você vai usar verde musgo e branco, tá? Pode repetir o mesmo processo nas flores abaixo. Carmim, branco, um pouco de amarelo ocre. Fica um rosa envelhecido. E, como nós estamos trabalhando flores, você não precisa usar a mesma tonalidade em toda a pétala, em toda a flor, tá? Então, em algumas áreas ela pode ficar um pouco mais escura, em outras mais claras. Geralmente, as bordas podem ficar mais claras, fica bem delicado. Vamos pegar o roveio de veci e trabalhar nas folhas. Aí, nesse momento, eu troco de pincel. Peguei um bem pequenininho pra ficar somente dentro da folha. Não invadir o espaço das flores e nem pegar os caules que estão em volta dessas folhas. Eu não vou usar os caules, eu vou usar somente as folhas. Por isso, o pincel pequenininho. Agora, vamos fazer um sombreado embaixo dessas flores e folhas. Mistura a sombra queimada com um pouquinho de azul e branco. O gel matizador, só pra dar uma hidratada no pincel. Você aplica a tinta com um pincel. E, depois, com o pincel maior, você vai esfumando. Os dois pincéis estão levemente hidratados no gel matizador. E aí, você vai escurecer ele, aos poucos, em camadas. Então, a primeira camada mais clara e maior. A segunda camada vai ficando menor e um pouco mais escura. E, dessa forma, você consegue fazer uma transição de tom bem delicada. Pega o pincel chanfrado, passa ele no gel matizador. Sombra queimada só na ponta do pincel. Aí, você vai fazer esse sombreamento bem embaixo desses anezinhos. Vai dar mais realismo pra pintura. Vai com calma. Não precisa ter medo dessa técnica. Se você ainda não fez, experimente. Você vai conseguir. Com o gel matizador é muito mais fácil. Agora, eu vou intensificar o máximo de escuro desses metais. Eu aplico sombra queimada com azul ultramar. E o gel matizador também com o pincel liner. E aí, com o pincel pituar bem pequenininho, número 000, dou uma esticadinha. Pra dar mais naturalidade pra essa pincelada. Agora, chegou o momento de dar cara de pintura realista pra essas flores, pros cravos. Eu vou pegar um pincel sintético. Ele é o língua de gato. Ele tá bem fechadinho. Nós vamos usar o gel médio matizador, junto com a mistura de carmim. Um pouquinho de amarelo ocre. Um pouquinho de sombra queimada. E pode colocar uma isca de branco. Coisada mínima de branco, tá? E aí, você vai aplicar nesses espaços vazios. E logo em seguida, você vai com o pincel pituar também, levemente hidratado. E vai dar uma leve esfumada pra essa marquinha que você acabou de colocar. Você vai esticar ela sempre pra cima. Puxa dessa linha pra cima, pra formar um sombreamento. Pra dar um efeito de camadas de pétalas. Então, passou essa linha. Fez essa linha. Esfuma pra fora. Dessa forma. Agora, é repetição. Você vai fazer isso nas três flores. Se você gosta desse tipo de pintura, gosta de flores, desses temas bem delicados. Então, eu te convido pra conhecer os meus cursos de pintura. Eu tenho dois cursos com kit. Onde você, quando você adquire esses cursos, você recebe os extensos na sua casa. Eu vou deixar os links pra você conhecer esses cursos na descrição do vídeo. São dois. Um em MDF e um em tecido. As aulas são bem minuciosas. Tem e-book de todos os projetos. Tem módulo pra mistura de cores. Pra você desenvolver melhor. Pra você ficar... Pra você conseguir fazer boas misturas de cores. Você pode dominar as cores, né? Pra você criar volume. Tem exercícios de claro e escuro. Exercício de pincelada no tecido, na madeira, no papel. E o curso, ele é vitalício. Então, você vai ter bastante tempo pra colocar todos os ensinamentos em prática. Eu vou deixar o link, então, na descrição pra você conhecer. Essa é a acrílica Artes Amarelo Ocre, que eu estou utilizando. Você pode utilizar as acrílicas Decor Fix, também. Que são as tintas pra artesanato. Elas também são maravilhosas. E o processo é o mesmo. Agora, vamos fazer o mesmo processo na flor de cima. Aí, com o tempo, você vai ficando mais rapidinho também. Você consegue... Você ganha mais agilidade. O gelmatizador, ele ajuda a você ter esse tempo pra aplicar uma cor e depois esticar com outro pincel. E também faz com que a pincelada deslize melhor. Vale a pena praticar com esse material. Principalmente se você mora num local onde é muito quente. E a tinta seca muito rápido. O gelmatizador vai te dar esse tempinho aí pra você trabalhar. O mesmo processo nós vamos utilizar nas folhas. Eu utilizei aí verde Vecir, um pouquinho de sombra queimada. Pode colocar uma isca de branco. Coisa mínima de branco, tá? E o gelmatizador. Esse é o gelmatizador. Por que que eu sempre acrescento um pouquinho de branco pra cobrir essas áreas? Porque tem uma grande diferença aí desse branco pras laterais que já foram aplicadas. Que já tem cor aplicada. Então, o branco, ele dá mais opacidade pra cor. Você consegue cobrir melhor esses espaços branquinhos. E nós sempre utilizamos dois pincéis, porque assim você tem mais controle sobre a quantidade de tinta que você tá depositando na tela. Com um pincel você só deposita e o outro você só estica. Vou começar a escurecer um pouquinho mais. Eu aumentei a quantidade de sombra queimada e diminuí a quantidade de branco. Então, o carmim, um pouquinho de sombra queimada, só uma isca de branco. Eu vou escurecer algumas áreas. Você vai perceber que eu não tô passando essa tonalidade em todos os espaços. Continuo utilizando o gelmatizador. Agora, algumas pinceladas das pétalas externas, tá? A pincelada é de fora pra dentro. É uma pincelada bem curta. Pra você conseguir esse efeito bem natural, delicado, você vai precisar do gelmatizador. E o pincel bem fechadinho. Peguei um pouco mais de sombra queimada e tô intensificando o sombreado em algumas áreas. Mas não é pra exagerar, tá? Esse aí é o máximo de escuro nas flores. Agora, pra fazer esse mesmo efeito nas folhas, você vai usar o verde V.C. e sombra queimada. Também, você não vai distribuir essa cor por todos os verdes. Ele ocupa um espaço menor. Esse máximo de escuro sempre vai ocupar um espaço menor na sua pintura. Agora, o mesmo nas outras flores. Aumenta a quantidade de carmin, sombra queimada. Pode intensificar o sombreado pra dar profundidade. E depois, um pouco de sombra queimada. As manchinhas das pétalas, de fora pra dentro. E na florzinha de cima, é a mesma coisa. E na florzinha de cima, é a mesma coisa. Com o pincel limpa de gato bem limpinho, eu posso acentuar o brilho de algumas pétalas com o branco. Nesse momento, você vai trabalhar com bastante cuidado. Porque o branco, ele pode acabar cobrindo áreas sombreadas. E aí, pode ficar meio sujo. Então, se você quiser pular essa etapa, pode pular. Vamos agora trabalhar com esse extenso de jasmin gardenia. É um extenso só de linha. Então, eu vou trabalhar em toda a volta com a mistura de sombra queimada e branco. Bem clarinho mesmo, pra ficar no último plano. A lista de todo o material que eu tô utilizando com o código dos extensos, eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra você poder fazer igualzinho. Olha só como ficou delicado, né? E pra assinatura, sombra queimada com água. Você vai utilizar um liner. Trabalha só com a pontinha do pincel. E é isso. Tá prontinho o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. Pratique. Você vai gostar bastante do resultado. Então, a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.